Nem sei mais como iniciar isso, eu tô olhando pra telinha ali e agora eu tô meio extraído, mas tudo bem. Fala galera, beleza? Aqui é o Igor com mais um vídeo pra vocês depois de tanto tempo aqui, né? Não é um canal que eu tenho, digamos que, trabalhado muito, preciso trabalhar mais, ainda mais com tantas coisas que tem acontecendo, principalmente pelo fato de eu ser um fotógrafo, eu acho que eu poderia ter trazido vários conteúdos em relação a fotografia automotiva aqui, eu fiz no último vídeo, né? A relação a esse, eu poderia trazer bem mais. É um canal do House Ruses, então eu poderia trazer até o Albuquerque, que jogava comigo em For Speed World, e hoje trabalha comigo. Eu preciso trazer mais gameplays também, eu não tenho jogado muito, exatamente por causa do trabalho e por causa da motivação mesmo pra jogar. Veio aí o novo V-Rally, o V-Rally 4, pra quem me conhece sabe que eu sou fanático da franquia, deveria ter gravado. Vim aí também a nova novidades com o PS5, que vai ser o Gran Turismo 7, provavelmente ano que vem eu devo pegar o meu PS5. Vou trocar de câmera, um bocado de coisas que eu vou fazer, possivelmente quando eu trocar de câmera, vou fazer bem mais vídeos, porque vai ser uma câmera meio que focada mais pra vídeo, mas também pra fotografia, então ela vai me servir bem. Eu tô usando uma T3i pra gravar esse vídeo, que é do nosso grandíssimo Maurício do Acelera Bahia, ele me empresta a câmera já que ele não tem usabilidade da câmera, eu que o cabuzão, então a câmera tá na minha mão. E eu uso a T5 pra fotografar, às vezes eu uso a T3i porque a T5 tá com uns pontinhos de sujeira, sabe? Eu tenho que mandar, mas eu tenho que enrolando pra caralho pra fazer isso. E, desculpa, eu também me mudei, não estou mais morando onde eu, aquele lugar que eu morava, porque eu não posso dizer onde é que eu morava, isso aí é razão de privacidade. Estou morando num lugar novo, num lugar com mais acessibilidade, e sozinho, né? Sozinho não, tô dividindo o apartamento com o Kaique, do Carlos Com K, se você não acompanha, acompanha o canal Carlos Com K. Continuo produzindo os vídeos pra lá, a gente tem diminuído a frequência, porque a frequência, como o Corona atrapalhou muito o lançamento de carros, então a gente teve poucos vídeos esse ano. E a gente tá querendo aí começar a falar sobre carros usados. Também vou começar a gravar mais sobre o 306, o 306 teve muita mudabilidade, muita habilidade mesmo, eu mudei muitas coisas nele, desde que eu fiz aquele vídeo da compra, aquele vídeo da compra, por exemplo, ele tava falhando o cilindro, agora não tá mais, tá andando pra caralho, teve vídeo, eu mudei de pneu, um bocado de coisa aí já aconteceu com o 306, eu preciso fazer um vídeo com as atualizações que eu fiz nele. Eu tô meio que... vou patrocinando, vou fazer o negócio aqui do patrocinado da 071, que eu amo muito da 071, né, gravar, às vezes eu gravo vídeo lá, às vezes eu tiro foto lá, gravo lá, fico do carro lá, pouca coisa tem acontecido na minha vida. Esse foi mais um vídeo atualizativo, né, atualizar vocês como é que tá acontecendo as coisas, e em breve eu vou trazer mais e mais vídeos aí pra vocês. Não sei nem como é que tá esse foco, porque a T3i tem um foco manual, então ela trava num ponto de foco e então não fica alternando, e a próxima câmera que eu for comprar vai ter a alternação de copo, então vai melhorar muito, por exemplo, a qualidade dos vídeos. Então é isso aí, eu espero que vocês estejam bem, de acordo com esse problema do Corona, né, e também espero que vocês acompanhem, continuem acompanhando o canal, e me sigam lá nas redes sociais, que é onde eu tô mais fazendo vídeo. Provavelmente você veio das redes sociais, provavelmente você veio do Instagram, do WhatsApp, Facebook, e você me acompanha mais nessas redes sociais do que propriamente dito aqui nesse canal. Muita gente que me acompanha nas outras redes sociais veio do canal, etc e tal, e sabe que minha vida tá muito acelerada, tem literalmente muito acelerada, e muito cheio de coisa, então eu acabo dando um pouco de foco pro canal. Mas pelo menos eu prometo um vídeo por semana aqui, vai ter um vídeo por semana aqui, vou inventar coisa, vou fazer gameplay, falar sobre fotografia, falar sobre o 316, vai ter coisa pra caralho, tudo focado em automotivo. Então é isso, vou ficando por aqui, um beijo no Pâncreas, não esquece de deixar aquele like, rapaz, tinha muito tempo que eu não ia dizer beijo no Pâncreas, deixa o like, comenta, se inscreve, é isso aí, vamos que vamos pra mais uma temporada aí do House of Rules.